Música Fala galera, eu sou o Caio, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Anime Night E hoje nós vamos falar sobre uma das maiores polêmicas de Yu-Gi-Oh! Qual o melhor tipo de invocação, da pior a melhor? Um tema que vem sendo debatido há séculos pela comunidade de Yu-Gi-Oh! Que é, qual a mecânica que salvou Yu-Gi-Oh! Qual a mecânica que destruiu Yu-Gi-Oh! Qual a melhor invocação, são novas invocações, são invocações mais old Qual o melhor tipo de carta, qual o pior tipo de carta Pra gente resumir a minha opinião disso tudo Eu trouxe aqui pra vocês o meu top 8 invocações Lembrando que eu escolhi algumas invocações específicas que eu quis colocar Porque eu gosto da invocação Então vamos lá, segue comigo Em oitavo lugar e como última colocação A pior invocação que eu considero no jogo é a invocação pêndulo Primeiro que ela foi meio esquisita E ela veio muito desbalanceada pro momento Que foi lá em meados de 2014, se eu não me engano Cara, a pêndula era muito roubada Tipo, cartas muito fortes na época Como Dark Hole e Raigek Eram cartas que limpavam o campo e traziam uma certa opressão Nem mesmo ativando Dark Hole e Raigek nos pêndulos Você conseguia ter uma vantagem Porque se você não matasse o cara nesse turno No próximo turno o cara especial invocava tudo na escala E matava você Então tipo assim, foi meio desbalanceado No início parecia até uma coisa meio atrativa Tipo, quando estavam os rumores Tipo, olha, estão dizendo que é uma fusão de monstro com mágico e armadilho Eu pensei, olha, legal Mas aí quando veio pra prática de fato Eu achei uma atrocidade Tudo bem que quando lançou assim em 2014 Ainda não tava tão uau assim Mas depois dos estruturais de pêndulo Aí só foi ladeira abaixo Tanto que a própria Konami veio nerfar a mecânica recentemente Provando que é uma das piores ideias que a Konami já teve Em sétimo lugar Nessa aqui muita gente vai ficar puto comigo Principalmente quem montou seus deckzinhos de 2018 pra cá Que é a Invocação Link Cara, a Invocação Link eu não tenho muito problema pessoal com ela Mas meio que ela já parece uma Invocação XYZ Agregando umas coisas mais diferenciadas E ela veio com uma promessa de desacelerar o jogo Mas acabou piorando tudo E tornando tudo muito mais rápido Sem falar que é mais uma exigência obrigatória No seu extra deck Torrando o jogo cada vez mais caro Então eu acho que pra mim A mecânica Link Ela veio pra finalizar o jogo de vez Se o jogo já estava sem solução Se o jogo já estava uma loucura A mecânica Link veio pra matar o Yu-Gi-Oh Assim, olha Aqui no pescoço E finalizar o que a gente conhecia por Yu-Gi-Oh Há muito tempo atrás Decks que não tinham Link Ficaram em desvantagem Ah, mas dá pra jogar com aquele outro Que não usa Link Tá, ok Tem suas exceções Mas em grande maioria Hoje é obrigatoriamente Você deve usar Link no seu deck Pra conseguir ter uma vantagem Sobre o oponente Ah, caiu Mas é assim Com o X-Hitlon Z e Syncron também É, eu sei Mas a gente sabe que a mecânica da vez É o que predomina mais Logo logo vai ficando cada vez mais roubada Do mesmo jeito que X foi mais roubada do que Syncron E o Link é mais roubada do que ambos Pra mim A Invocação Link Ela fica aqui no sétimo lugar Em sexto lugar Eu trago pra vocês A Invocação Normal Cara, eu sei Não faz muito sentido Mas eu coloquei ela Só pra dizer que eu prefiro ela Do que Link Pendulum Em quinto lugar Eu trago a Invocação Tributo Eu gosto muito da Invocação Tributo Principalmente porque eu jogo Gold Format Era os primórdios De o que você poderia fazer Pra trazer um monstro Acima da média pro campo Sacrificando um Pra trazer outro Ou dois dependendo do monstro Como Blue Eyes ou Red Eyes E Dark Magician, obviamente Traz aquela nostalgia Do peito de épocas Mais humildes do Yu-Gi-Oh E obviamente também Os Monarcas Que foram um dos principais Símbolos da Invocação Tributo Claro que eu me refiro Aos Monarcas Antigos Não vamos mencionar 2016 Que foi uma época das trevas também Em quarto lugar Eu trouxe pra vocês A Invocação Do tipo Ritual Ritual pra mim Por mais que seja Uma Invocação Às vezes meio meme Que não tenha uma capacidade Tão forte assim De ganhar jogos Eu acho uma Invocação Que tenha um glamour Sabe? Você já viu um ritual feio? Sério Ritual é sempre muito bonito Os rituais que eu já vi São rituais muito bons Então tipo assim É muito bonito Tipo Safira Safira é muito bonito Cara Então basicamente O quarto lugar do ritual Aqui na minha lista Ele vai estar sendo garantido Por beleza e nostalgia Em terceiro lugar Em terceiro lugar Eu trago finalmente pra vocês O top 3 Invocação Synchron Synchron Cara a Invocação Synchron Foi muito legal Na época Porque tipo Depois de fusão A gente não tinha mais nada Então quando apareceu o Synchron Foi tipo uma inovação do tipo Isso nunca foi visto No mundo do Yu-Gi-Oh Isso sim É novidade nova Então a gente ficou Caramba que legal A carta é branca Meu Deus Extra Deck Synchrons muito legais Marcaram nossa infância Como o próprio Stardust Dragon Então sim Synchron teve seu glamour Synchron teve sua fase E eu gostei muito de Synchron Quando eu conheci Synchron Mas lembro que eu tinha Uma dificuldadezinha Em aceitar essa questão De usar um Thunder E não um Thunder Eu lembro que eu ficava Pô Synchron é legal É bom Mas ainda não é tão simples Assim de invocar E meio que ele acabou Trazendo aquela regrinha De que tipo Se você quiser usar Synchron Você vai ter que ter um Thunder No deck Então isso é meio Esquisitinho De certo modo Mas também é a condição Da invocação Se você quer deixar O seu deck mais forte Arruma um jeito De colocar Thunder Então é isso aí A invocação Synchron Trouxe aí o terceiro lugar Para a nossa lista E finalmente Chegamos no top 2 Em segundo lugar Eu trago para vocês A invocação Fusion Por que fusão? Cara a fusão Para mim é muito nostálgico Foi de fato A primeira coisa Nosso primeiro acesso Ao extra deck Então era tipo Muito surreal Você pegar Um monstro Outro monstro Juntar e dar um monstro novo Era muito legal Era tão legal Que a gente jogava Forbidden Memories Sem entender porcaria nenhuma Mas só de colocar Um monstrim e o outro ali E tornar um monstro maior A gente já ficava Uau Caramba Isso é muito mágico Isso é muito legal Todas as outras invocações Eu falei que era nostálgica A invocação fusão A invocação fusão Carrega nostálgica Nas costas Então para mim A invocação fusão Ela merece sim O segundo lugar Então invocação fusão Segundo lugar E obviamente O primeiro lugar Fica com XYZ Sim Parece meio irônico A pessoa que estava reclamando De Link E gostar de XYZ Cara sim Porque o XYZ Eles tinham os efeitos Em questão de atrocidade Parecido com os síncrons Porém ele tinha a inovação De você usar matérias Ou seja Você podia usar o efeito Mais de uma vez Efeitos ativáveis Porque normalmente Os síncrons Eles apostavam mais Nos efeitos contínuos Como Natura Beast E etc O XYZ era muito legal Porque era tipo assim Você coloca um monstro Coloca outro monstro E faz um terceiro monstro Tipo Parece uma fusão Sabe Porque meio que As matérias ainda ficavam Aclopadas A nova carta Que chegaria por fim Então tipo Era muito legal Porque você sentia Como que As cartas Que foram utilizadas Para fazer a XYZ Elas estavam lá Ajudando o XYZ Elas ainda faziam Parte dessa nova carta Até você remover A matéria E ativar um efeito A invocação O XYZ Além da mais bonita Eu adoro o conceito Da carta preta Além de ser muito legal Ter monstros memoráveis Como Utopia O Exciton Tem tanto número XYZ legal Que você perde a conta Para mim É uma das invocações Mais legais Minerva também É muito linda Foi uma das invocações Que eu mais gostei É simples Coloca dois monstros Com o mesmo nível E ativa os efeitos Desassociando suas matérias Para mim Revolucionou muito o jogo Quando chegou em 2013 Todo mundo Só queria falar Do tão sonhado Utopia E do seu estrutural V de vitória Para adquirir Para adquirir a sua primeira XYZ Então para mim Vale muito a pena O XYZ Ele está aqui No primeiro lugar E essa foi minha opinião Deixem as tier lists De vocês também Nos comentários Eu gostaria de saber Quais as invocações Que vocês mais gostam Então é isso Se vocês gostaram Do vídeo galera Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E até a próxima E até a próxima